Ok, 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 ok Sente, ela parece uma mola Ela desci e hipola, pareci uma bola Ela desci e hipola, pareci uma bola Pareci uma bola Gente, ela parece uma bola Gente, ela parece uma bola Gente, ela parece uma bola Ela desci e hipola, pareci uma bola Ela desci e hipola, pareci uma bola Parece uma bola Parece uma bola Gente, ela parece uma bola Feel your energy E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau